Olá amigos, olá amigas do YouTube, sou o poeta Aldenio Bessa passando por aqui para cantar mais uma canção da nossa autoria dos irmãos Bessa, título da canção não dá mais, mas antes peço a cada um de vocês que se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário e ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, ajude a gente a divulgar o canal e a cultura nordestina Nesse momento estou desiludido de querer tanto quem não me quer bem O meu amor do seu já foi escravo, mas sei que agora a recompensa vem Quem brincou tanto com meus sentimentos, com seu amor eu vou brincar também Quem brincou tanto com meus sentimentos, com seu amor eu vou brincar também Eu fiz de tudo pra lhe agradar, mas vi que todo esforço foi em vão Não adianta mais perder meu tempo com uma mulher que não tem coração Eu fui fiel, honesto e companheiro e você só me fez ingratidão Eu fui fiel, honesto e companheiro e você só me fez ingratidão Arrume as malas, pode ir embora Que de você não estou precisando, na minha casa você virou lixo E o que não presta fora estou jogando Tão quantas vezes que eu chorei por ti Saia chorando eu fico gargalhando Tão quantas vezes que eu chorei por ti Saia chorando eu fico gargalhando O seu amor fingido e traiçoeiro É muito cômico, mas não perco a paz Pensou que eu ia ceder novamente E ser o bobo de anos atrás O que me resta é te dizer, querida Que a fim de tudo agora não dá mais Pode ir embora, agora não dá mais Arrumei outra e não te quero mais